Olá, estamos iniciando mais um bate-papo aqui na Casa Bonita, hoje comemorando os 25 anos desta grande empresa de Porto Alegre. Um beijo para Marlene Wolf, para toda a equipe da Casa Bonita. As paredes da Casa Bonita estão com várias fotografias de clientes, arquitetos, jornalistas que aqui frequentam, porque afinal de contas é uma das principais lojas de Porto Alegre, uma tradição no que se refere à decoração. Parabéns, longa vida a Casa Bonita, a Marlene Wolf e toda a equipe. Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Meu convidado de hoje é o empresário Roberto Racheves, que é um liberal de carteirinha e uma figura de grandes serviços prestados ao liberalismo brasileiro. Fundador do Instituto de Estudos Empresariais e do Instituto Atlantos, nós vamos conversar sobre o momento liberal no país e os governos Bolsonaro, Leite, Marquesã, além, é claro, de outros assuntos. Fique ligado no bate-papo que está iniciando agora na sua TV e nas redes sociais, onde você também pode nos acompanhar. Fique ligado no canal, Leite, Marquesã. Roberto Racheves, que há mais de 30 anos auxiliou a fundação do Instituto de Estudos Empresariais. Nos últimos anos tem se dedicado ao Instituto Atlantos, fora outras atividades. Você imaginava há 30 anos, Roberto, que o liberalismo estaria em alta no Brasil, quando vocês lá se reuniam poucos jovens para debater o assunto? Olha, Felipe, há 35 anos, quando ele foi fundado, o objetivo era fazer com que o liberalismo fosse conhecido e entendido no Brasil. Naquela época, o liberalismo era um sistema político-econômico desconhecido, conhecido de uma maneira muito tênue. Naquela época, o único representante que você apontava era o Roberto Campos, por exemplo. O maior destaque, sim. O maior destaque. Existiam outros, como o Donald Stewart Jr., o Henri Maxud. O Henri Maxud que fazia uma, dá para dizer, doutrinação na TV. Ele tinha aquele espaço dele na Bandeirantes e era um espaço importante de debate. Ele defendia firmemente as ideias liberais através do seu programa e também da sua revista, Revista Visão. Exatamente. Esses eram realmente ícones que a gente aprendeu a repercutir o trabalho deles para fazer com que 35 anos depois a gente tivesse esse crescimento exponencial, principalmente entre os jovens, do entendimento do que é o sistema político mais compatível com a natureza humana. Por quê? Por uma razão óbvia. Nós, seres humanos, temos o poder do livre-arbítrio. Nós temos, nós somos volitivos, a gente tem o poder da escolha, do uso da razão para decidir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo, o que é errado. E para que a gente possa fazer isso, nós necessitamos de algo que todo mundo gosta, mas pouca gente sabe por quê, que é a liberdade. A liberdade é o elemento necessário para que nós possamos colocar em prática aquilo que a gente acredita na busca da realização dos nossos propósitos para alcançar a nossa felicidade. Liberdade é a condição sine qua non para que isso possa acontecer e a história e a realidade nos mostra que isso é uma verdade incontestável, porque onde a liberdade existe, o ser humano, o indivíduo floresce e a sociedade consequentemente prospera. Então, o Brasil que nós conhecemos, ele não tem os mesmos resultados como uma sociedade exatamente pela falta, pela carência de liberdade para a população que vive aqui no nosso território. Hoje nós temos mais liberdade que há 35 anos, quando vocês começaram a colocar o assunto na pauta de muita gente? Não, eu acho que nós não temos mais liberdade do que há 35 anos. É possível que se construa a partir desse movimento iniciado naquela época, reformulações no sistema político brasileiro que permitam que haja mais liberdade. Mas, naquela época, não se tinha liberdade e hoje continuamos sem tê-la. Não apenas no aspecto econômico, como também no aspecto cultural, no modo das pessoas se relacionarem. Existe uma interferência enorme do governo, com a coerção que lhe é natural, na vida das pessoas. Nesses 35 anos, a gente sai do período militar, passa pelo Sarney indireto, aí vem Collor, Itamar, no impeachment do Collor, vem oito anos de Fernando Henrique, oito de Lula, seis de Dilma, dois de Temer e agora seis meses, cento e poucos dias, quatro meses de Bolsonaro. Vocês imaginavam que a gente sairia, naquele momento, do período militar para o Collor, que era uma figura à direita, não era um liberal, mas era uma figura à direita e fez mudanças importantes naquele momento? Ou imaginavam que ia ter ainda o velho debate já com a esquerda, que estava mais montada no país, via MDB e outros partidos que surgiam? O que vocês imaginavam do quadro político naquela época? Bem, se eu me lembro bem, já faz tempo, né? Mas tu estava lá, mas tu estava lá e disse que tem boa memória. Eu estava lá, eu testemunhei essa historiografia da tragédia brasileira, porque é isso que a gente vive, uma tragédia, né? Nós poderíamos viver algo muito melhor do que isso. O que eu me lembro na época era o seguinte, nós saímos de um período militar, onde a liberdade realmente não existia, houve uma abertura. Essa abertura, ela era uma abertura política que nos levou a um sistema que eu considero, de certa forma, inconsistente, nefasto para o desenvolvimento social, que é a democracia ilimitada, né? Quando a maioria, guiada por uma oligarquia, estabelece regras para a sociedade que acabam indo contra os interesses da sociedade. Porque o que é o interesse da sociedade? É o interesse de cada indivíduo. Isso é impossível das pessoas saberem qual é o teu interesse, o meu interesse, e conciliar isso de uma forma coercitiva. Então, essa evolução que se teve para o período democrático, saído do período militar, que visava uma abertura, ela, na realidade, apenas mudou a forma de constranger o indivíduo dentro da sociedade através de uma constituição que eu considero esquizofrênica, porque ela, de um lado, ela estabelece uma série de privilégios que deverão ser financiados através do uso da coerção, violando direitos das pessoas, né? Então, se criou um país onde cada cidadão está com a sua mão no bolso alheio, e a gente não sabe quem é que está com a mão no nosso bolso e nem sabe aonde, no bolso de quem a nossa mão está, né? É o Estado... O tamanho que está o Estado brasileiro. É o Estado de bem-estar social que se imaginava ser possível implementar naquela época, que fez com que, por 30 anos, o Brasil ficasse na rabeira do desenvolvimento dos países mais populosos, né? Então, essa mudança de dirigentes, em termos de consistência ideológica ou intelectual, ela foi efêmera, né? Não houve, assim, um resultado positivo, efetivamente. Bom, quando a gente pega, de maneira grosseira, vai fazer essa análise entre direita e esquerda nesses governos, você joga o Sarney para a direita, muita gente joga o Collor para a direita, né? Aí, a esquerda brasileira quer jogar no colo da direita o Fernando Henrique, em função dos programas de privatização. Você tem oito anos do governo Lula, que não é um governo também socialista, tem lá a presença do Henrique Meirelles, uma política econômica que não é uma política econômica à esquerda, segundo alguns. Depois vem o governo Dilma e agora a gente chega ao governo Bolsonaro. Nos dois anos do Temer, a gente chega ao governo Bolsonaro. Entre direita e esquerda, nós vivemos algum governo liberal nesses conceitos de direita e esquerda no Brasil? Se tu me permitir, Felipe, eu quero dar um outro enfoque a essa tua questão, que eu acho importante, até para esclarecer. Eu vejo esquerda e direita como conceitos espaciais. Direita é um lado, esquerda é outro. Que é bem o que aconteceu lá na Revolução Francesa, quando exatamente se dividiu dessa forma. Exatamente. Quem estava direita, quem estava de esquerda, foi aí que foram criados os conceitos. Exatamente. Muito bem. Eu acho esses conceitos totalmente vazios. São, na realidade, anticonceitos. Eles são representações... São simplificadores demais. São representações desnecessárias de outros conceitos muito mais substanciais, que, por sinal, evidenciam mais o que ocorre na realidade. Tipo o quê? Por exemplo, não dá para se dizer Fernando Henrique Cardoso, Sarney, Collor de direita, Bolsonaro de direita, Lula de esquerda. Enfim, estou exemplificando. Sim, sim, sim. Que é a simplificação que se faz. É. Tu pode até dizer. Mas qual é a substância disso? O que acontece é o seguinte, no Brasil, sempre existiu algo que a gente deve classificar como um sistema coletivista estatista. Se isso é de direita, se isso é de esquerda, quem se importa? O que a gente precisa entender, realmente, é que o coletivismo estatista existe no Brasil, seja nesse momento em que o Bolsonaro preside o país, dizem que tem mudanças por aí, desde que a Constituição de 1988 foi estabelecida. E desde também antes disso, no governo militar, o coletivismo estatista estava presente. Esse coletivismo, de novo, para simplificar, é o que muita gente chama de nacionalismo. Para simplificar. É, nacionalismo é uma forma de coletivismo. Para simplificar, só para pegar esses... Uma forma de coletivismo. Mas não é isso. Não é isso. O coletivismo é, basicamente, o entendimento de que nós, indivíduos, estamos a serviço dos outros. O individualismo, que se opõe ao coletivismo, estabelece que nós, indivíduos, somos um fim em si mesmos. Essa é a diferença entre coletivismo e individualismo. E o estatismo é a maneira pela qual a sociedade entende que o coletivismo pode ser aplicado. Sem estatismo, o coletivismo não consegue ser estabelecido de forma perene em uma sociedade. O que você quis dizer quando fez aquela abertura de vírgulas ali? Bolsonaro, a tua frase foi... Pode vir mudança por aí. Ah, sim, pode vir mudança, é claro. Você acredita numa saída de Bolsonaro? Você acredita que possa acontecer alguma coisinha? O que o governo... Ele não completar os quatro anos dele, isso que é a minha pergunta. Não, pelo contrário. O que eu quis dizer, abrindo esse parênteses, de que talvez com o Bolsonaro isso se modifique, significa o seguinte, que no governo Bolsonaro, principalmente, eu não diria somente, mas principalmente, no que se refere à economia, existe um grupo de trabalho que está procurando vencer as forças coletivistas e estatistas. Dentro desse quadro, tu é daqueles que coloca que temos dois núcleos do governo, um núcleo conservador, que não significa ser liberal, e um núcleo liberal dentro do Ministério da Fazenda, comandado pelo Paulo Guedes. Quer dizer, há dois governos, a política está de um lado, a economia do outro? Eu acho que há mais grupos dentro do governo, além desses. Há conservadores, que têm uma influência muito forte religiosa, inclusive. Há positivistas, representados pelos militares, fortemente. É uma outra linha de pensamento filosófico. E há os liberais, marcantemente na economia, mas também em alguns outros setores do governo. Eu acho que esse confronto é o que a gente visualiza hoje nas mídias, quando se vê a disputa pelo poder entre essas linhas filosóficas. O que acontece é que, na economia, existe um foco maior na solução dos problemas, o quanto que nos demais ainda existe uma disputa muito grande pelo poder. Quando o Paulo Guedes demonstra que tem autonomia para fazer as mudanças necessárias para que o país se torne menos coletivista e menos estatista, a gente percebe que a sua movimentação é consistente. Nos outros ministérios, isso não acontece tanto. Talvez no Ministério da Justiça a gente veja alguma coisa assim, com o Moro, que tem uma outra filosofia por trás. E na educação, que para mim é talvez o mais importante dos ministérios, depois da economia, a gente vê uma disputa intelectual muito grande. Eu gostaria, seriamente, que o Ministério da Educação e Cultura, ele simplesmente fosse extinto. Por quê? Porque se nós queremos criar uma sociedade de indivíduos com mentes livres e independentes, o que nós precisamos é tirar o governo, cuja natureza é a coerção, do meio da educação. Quando tu coloca isso nos teus textos, as pessoas entendem isso? Porque tu já colocou isso, já deu debate bem profundo. Não, tem que acabar com o Ministério da Educação. Por sinal, uma das coisas que eu gostaria que mudasse de educação para ensino, mas isso é uma outra situação. Mas quando coloca o fim, a extinção do Ministério da Educação, o que vem por aí? Eu imagino que as pessoas compreendam, eu escrevo claramente. Se elas concordam, aí é outro problema. Tem gente que não concorda, tem gente que acha que o governo deve guiar a educação. Não apenas como um instrumento de distribuição de renda, ou seja, as pessoas pensam, ah, mas e os pobres? Os que não podem dar educação por livre e espontânea vontade para os seus filhos, o que vai acontecer com eles? Então, acha que o governo deve usar força, tirar o dinheiro de quem tem, dar para quem não tem, através de um processo onde o próprio governo oferece o serviço que não deveria oferecer. E qual é a tua proposta nesse caso? Porque, vamos lá, há uma grande desigualdade social nesse país. Como o filho de um pobre acessaria a escola sem o Ministério da Educação? Precisa o Ministério da Educação, a Secretaria Municipal da Educação, a Secretaria Estadual, como é que essas pessoas chegariam à escola? Ok. Antes disso, desigualdade social é da natureza. Certo. Nós não somos iguais. Nem conosco mesmo amanhã. Hoje eu posso estar pensando e agindo de uma maneira, amanhã eu posso estar pensando e agindo de uma maneira oposta. Ou evoluindo, como tu disseste. Então, a desigualdade social não é o problema. O problema é a pobreza, é a miséria. Se a gente analisar por que somos pobres, nós vamos chegar à conclusão de que somos pobres porque o governo se miscui na nossa vida. Me toma dinheiro mesmo. Regula, educa e espolia desbragadamente. Educa de uma maneira totalmente ineficiente e equivocada. Os resultados dos testes que se fazem com as crianças que estudam nas escolas estatais visivelmente são negativos. O custo para educá-los é superior àquele que as escolas privadas cobram para fazê-lo. O resultado nas escolas privadas é muito superior. Então, o que acontece é o seguinte. Quando o governo interfere na economia ou na formação individual, ele aniquila a capacidade das pessoas aproveitarem as oportunidades que só a liberdade permite. Agora vamos lá. Há uma realidade de pobreza. Como é que essas pessoas pobres acessariam as escolas dentro dessa proposta? Se nós queremos fazer com que as crianças, principalmente, deixem de se tornar analfabetos funcionais, que é o que o Estado entrega, o Estado entrega à sociedade jovem que são analfabetos funcionais, quando não analfabetos de forma integral. O caminho mais fácil para fazer com que a gente resgate as crianças da mão do Estado, levando-as para as escolas privadas, que oferecem muito mais condições para que elas aproveitem as oportunidades futuras, seria levá-las para as escolas privadas, adquirindo vagas nas escolas privadas, através de bolsas, ou os conhecidos vouchers. Fecha o sistema... A proposta é radical. Fecha o sistema público de ensino, de educação, fecha as escolas... Fechar as escolas não seria inteligente. Por quê? Porque se eu fecho as escolas e eu coloco a massa de recursos do Estado para comprar vagas nas escolas privadas, o que acontece? Haverá necessariamente o inflacionamento dos valores. É aí que eu ia chegar. Como é que coabitam, então? Ora, o que se deve fazer é estimular a criação da oferta de vagas nas escolas privadas, inclusive transferindo as escolas estatais para a iniciativa privada. E não precisa ser... Não se precisa imaginar que isso se daria uma escola estatal, como, por exemplo, o Julinho, ser transferido para uma escola como o Ancheta. Certamente os pais dos filhos que estudam no Julinho iam preferir que os seus filhos estudassem no Ancheta, porque os resultados são melhores, tá? Isso é indiscutível. Tá. Mas eles não tendo recursos para pagar as mensalidades no Ancheta, só como exemplo, o Estado faria esse provimento. E as outras maneiras que se tem para educar essas pessoas, as crianças que estão migrando para o sistema privado de educação, seria a permissão, o desimpedimento, para que professores e famílias resolvam criar e oferecer serviços de educação através de cooperação, ou seja, cooperativas, ou mesmo através da educação domiciliar, que é o conhecido... Rob Scuddy. Rob Scuddy. Só para fechar essa situação de educação, aí quando você apresenta essas ideias, o que vem de contraponto? Esse cara é um louco, é um sonhador, é uma utopia, a conta não fecha, já colocaram, vocês que defendem essa ideia, já colocaram na ponta do lápis a questão de sair tanto do Estado, produz hoje essa massa que não é uma qualidade boa, de educação, para chegar lá na outra ponta, já colocaram na ponta do lápis isso? Sim, isso já foi feito. Inclusive, eu introduzi essa ideia no plano de governo de um dos candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Matheus Bandeira. Matheus Bandeira, na gestão passada. O estudo foi feito por economistas que atuavam no governo e isso é perfeitamente possível. Porque se gasta mais hoje com um aluno do Estado... Eu vou te resumir isso de uma forma bem simples. Por que a gente precisa pagar professor, atendente, gestor e o governo, se eu posso pagar professor, atendente e gestor? Não preciso pagar o governo. Um exemplo típico. Quando na escola e a Previdência hoje é um dos maiores problemas que a gente tem, se a gente analisar os problemas do Estado, a Previdência é um deles, é o maior problema deles, talvez. Então, se eu mantenho uma escola estatal, nós, como pagadores de impostos, pagamos a aposentadoria dos professores, mesmo quando os nossos filhos não estão mais na escola. Às vezes, nós mesmos temos problemas para nos aposentarmos, porque nós ainda estamos pagando a aposentadoria dos professores. Se a gente pensar que o nosso filho está estudando em uma escola privada, a aposentadoria daquele professor, ela será paga durante o período em que ele estiver estudando. Encerrou o nosso contrato com a escola, o pagamento deste encargo se encerra. Então, o nosso poder aquisitivo, ele aumenta, porque nos dá liberdade para usarmos os nossos recursos em outras oportunidades. As pessoas que não são liberais entendem esse raciocínio? Eu acho que o... Eu vou te dizer o seguinte. Sim, tem pessoas que não são liberais que entendem esse raciocínio. Passam a apoiá-lo a partir de entendimento? Não necessariamente. Ou a uma rádio que eles dizem, olha, esse cara está louco e vai acabar com tudo e vamos parar com esse negócio? Não é só isso. É que existe, como eu falei anteriormente, que nós estamos cada um com a mão no bolso alheio, a gente não sabe quem está com a mão no nosso bolso. Então, a cultura coletivista e estatista faz com que isso aconteça. As pessoas... Está arraigado no nosso pensamento. As pessoas dizem mindset, mas é a nossa mentalidade. Então, é difícil fazer com que a pessoa espontaneamente tire a mão do teu bolso. Ela está acostumada a estar com a mão no bolso alheio. Ela está acostumada a entender aquela mensagem de que nós somos irmãos, nós somos guardiões dos nossos irmãos, os outros têm que nos... É uma mensagem de fraternidade bonita. É uma questão de... Se fosse voluntária, se fosse espontânea, seria bonita. Mas, neste caso, ela é estabelecida sob coerção estatal. E isso é um problema. Próximo bloco eu vou exatamente... Porque olha o seguinte, ele sempre usou a palavra coerção. Mas de uns seis meses para cá, acho que em todos os textos escritos pelo Roberto Rachevski, a palavra coerção está presente. Se deve ter um ou outro, talvez seja uma declaração de amor para a esposa, que não tenha coerção lá no meio, tá? Mas... Ou alguma viagem de turismo, mas todos os outros... É a palavra que você está mais batendo. A gente volta com o Roberto Rachevski no bate-papo depois do intervalo. Fica com a gente. Fica com a gente. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Meu convidado de hoje é o empresário Roberto Rachevski, um guru do liberalismo no Brasil. Por que há uns três, talvez seis meses, todo o texto sobre política e economia que tu coloca nas tuas redes sociais, que tu escreve, tem a palavra coerção? Porque quando eu trato do Estado, do governo, coerção é um conceito intrínseco a ele. O governo, ele... sua natureza é coercitiva. Então, não há como distinguir, separar governo de coerção. O problema que existe é o seguinte. Se encabe ao governo agir coercitivamente. No entanto, a finalidade correta do governo é retalhar, utilizando o uso da força, contra aqueles que iniciam o uso da coerção na sociedade. Deveria ser, é isso que você está dizendo. Sim. Acaba não sendo. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Acaba sendo de forma muito tênue. O governo, ele... Com o poder que tem de usar a coerção, acaba querendo fazer tanta coisa que não lhe cabe, que a sua finalidade princípua e que eu entendo ser exclusiva, que é retalhar contra aqueles que iniciam o uso da coerção, o uso da força ou fraude, acaba não sendo colocada em prática. Ele não consegue, e pior, ele não só não consegue retalhar contra o uso da coerção pelos outros, como ele próprio usa a coerção contra a sociedade para realizar aqueles projetos que não lhe cabem, como nós falamos aqui, por exemplo, no caso da educação. Ou outros serviços e necessidades que a sociedade demanda, que ele resolve oferecer através do uso da coerção como fonte de financiamento desses serviços. No intervalo, eu falei da palavra guru, eu disse, não, mas até guru hoje, um bom segmento dos liberais brasileiros. A tua guru é em Rantz, por quê? Eu acho que essa palavra é totalmente inadequada, né, Felipe? Guru leva a seita, né? Eu sou um defensor do pensamento livre, de mentes independentes, né? Eu não sou guru de ninguém, e faço um esforço enorme para que ninguém siga guru algum. E eu, portanto, também não sigo nenhum guru. Nem a Enrand. Nem a Enrand. A Enrand, ela é uma filósofa que, no meu modo de entender, foi a que melhor definiu e sistematizou os fundamentos que demonstram que a liberdade e o sistema político do capitalismo, política econômica do capitalismo, são os melhores, tendo em vista a natureza humana da qual nós compartilhamos. Então, eu jamais pretendi, e sou totalmente contra, quem pretende ser guru de alguém. O que é um liberal objetivista? O que é o objetivismo? O objetivismo é uma filosofia, que é da Brian Rand, que se baseia no entendimento de que nós, seres humanos, somos racionais, nós temos o livre-arbítrio, temos o poder da escolha, que a liberdade para agirmos de acordo com o nosso próprio julgamento, escolhendo os nossos propósitos de vida, realizando-os, é o caminho para a felicidade que todos nós buscamos, né? O que é a vida? A vida é uma oportunidade excepcional que nós temos, única, de buscarmos a nossa felicidade, realizarmos os nossos propósitos, entendermos de que maneira nós alcançaremos esses objetivos, né? E o objetivismo, o mais importante, no meu modo de entender, ele define o seguinte, que nós só podemos atingir esses objetivos através do uso adequado da razão, com base numa ética individualista, onde nós somos um fim em si mesmos e que nós precisamos buscar e manter valores que são necessários para que a gente possa viver como um ser humano. Quando vocês, há 35 anos, criaram o IE, vocês imaginavam que chegaria a esse ponto de reunir 5 mil pessoas na PUC, qual era o objetivo naquele momento, o que você vê hoje em termos de futuros, de debates futuros? Bom, o trabalho foi feito para isso, não se imaginava que teria tal dimensão, se imaginava que com muito trabalho isso seria possível, nós passamos muitos e muitos anos pregando no deserto, os nossos eventos, eu costumo dizer que tinha mais gente no palco do que na platéia, isso era fato. Bom, eu vou dar o meu depoimento nisso, eu acompanhei no Plaza, depois no Centro de Eventos do Plaza, depois na Fiergues e agora na PUC, é um crescimento fantástico. Se você pensar que os primeiros fóruns da liberdade eram dentro de uma sala do Plaza, uma sala maior, aquele salão do Plaza, e hoje reúne 5 mil pessoas na PUC, é realmente uma evolução fantástica. É uma evolução. O Fórum da Liberdade, na realidade, é tido como um dos três maiores centros de debates do mundo. Tem que, tem que, da América com certeza. É um dos, isso é impressionante, né, e é impressionante que isso acontece aqui em Porto Alegre, a capital da vanguarda do atraso. Quando vocês criaram o Instituto de Estudos Empresariais, vocês colocaram uma barreira, 35 anos, e vocês já estavam próximos dos 35 ali, né? É, quando eu confundei com o William Ling e o IEE, eu tinha, na época, 29 anos. Quer dizer, vocês colocaram uma barreira logo ali, 35. É, isso porque se imaginava o seguinte, que se até os 35 anos a pessoa não tivesse se formado para ser líder, ou ela não teria interesse, ou ela não teria talento, né? Porque conhecimento, depois de tu passar por pelo menos cinco anos no IEE, ele já teria sido adquirido, né? Então, vontade e talento são fundamentais para que alguém seja líder, né? Cumprindo a meta do IEE, aí tu não tinha mais nada o que fazer, foi lá, olhou o Atlantos lá e vamos trabalhar uma agorizada anterior à agorizada que ingressa ao IEE, com outro perfil até, né? Porque no IEE tem uma situação ali que tem muita gente que é ligada realmente a empresas, e no Atlantos vocês estão levando o liberalismo para dentro das escolas. Bom, para historiar um pouco mais, Felipe, se tu me permitir, é o seguinte, por que que no início o trabalho do IEE era tão limitado? Porque, em termos de repercussão social, porque o foco do IEE visava o empresariado, as associações de classe... Eram herdeiros ali de empresas que estavam formando um grupo de estudos. Ou empresários, empreendedores, ou filhos de empresários. Esse era o objetivo. Por quê? Porque se via que no Rio Grande do Sul o corporativismo era muito forte. O que é o corporativismo? É uma maneira de tu te relacionar com o governo para obter privilégios e benefícios específicos às custas dos direitos dos outros. Então, nós víamos isso como uma coisa nefasta. E o corporativismo... Boa parte desse corporativismo vindo de amigos de vocês, empresários, que faziam isso... Sem dúvida. O objetivo era mudar a mentalidade empresarial. Como? Defendendo que a nossa sociedade se baseasse nos princípios da livre iniciativa, que muitos não querem, da propriedade privada, que muitos não aceitam, do Estado de Direito e do livre mercado. Isso, se tu jogar essas palavras, por exemplo, na Fiergas, vai ter meia dúzia correndo. É como tu jogar uma carteira de trabalho num sindicato. Meia dúzia sai correndo. Então, a demora para que as ideias do IEE fossem colocadas, disseminadas na sociedade, ocorreu porque esse era o foco. E havia muita rejeição ao trabalho que o IEE fazia. Não era bem assim. Um bando de guri herdeiro, um bando de guri herdeiro quer vir aqui falar de liberalismo. Vamos parar com esse negócio porque tem um bando de gente que é amigo de vocês que fica aqui também pedindo privilégio para o Estado. É isso? O que eu acho que o IEE fez de genial... Gostou dessa colocação que eu fiz dessa forma mais agressiva? Mas é o resumo, não é? É assim, tu está aprendendo comigo. É, é verdade. Tem um futuro. Um dia, quem sabe. Eu quero aprender contigo outras coisas. Então, o seguinte, quando o IEE levou o Fórum da Liberdade para o ambiente universitário, para a PUC, mudou o escopo, mudou o público-alvo. E a repercussão também foi muito maior, porque não havia aquela recusa, aquela rejeição natural dos empresários corporativistas. Então, como surge... Para ser mais claro ainda de tudo o que nós estamos dizendo, tem muito empresário no Rio Grande do Sul que tem discurso liberal e prática nada liberal. É. É isso? Tem muito empresário que gosta de defender a liberdade de mercado nos seus fornecedores, querem que eles compitam entre si, mas gostam de reserva de mercado aonde eles vendem. Para eles. Para eles, reserva de mercado. Para os outros, competição. Para os outros, competição. Aí, levamos para a PUC o Fórum da Liberdade. Universitários, nível já de entendimento, pessoas que estão lá dentro da PUC, de outras universidades, convergindo lá para o Fórum. Vocês se flagraram assim, pare um pouquinho. Há um nível abaixo que nós temos que trabalhar e aí foi para o Atlantis? Nível de idade abaixo, é isso que eu digo. Não, não foi assim que funcionou. Não foi top-down. Houve, na realidade, um movimento de baixo para cima, de jovens que foram... Espontâneo? Espontâneo. Eles, os jovens, procuraram vocês? Os jovens me procuraram. Porque o Atlantis, ele foi criado por cinco pessoas, se não me engano. Entre elas eu. Quatro jovens que poderiam ser meus netos. E eu. Por que eu participei? Porque pelo fato de eu ter participado da fundação do IEE, eles me procuraram para saber como eles poderiam replicar essa iniciativa nas suas faculdades. Que idade eles tinham esses jovens? Entre 18 e 21 anos. Tá, então é o seguinte. Bom, o IEE não é o que a gente está pensando na nossa vida. Tem espaço para criar uma outra instituição. Então, vamos lá procurar quem criou o IEE, vamos conversar com ele, vamos criar. O que é o Atlantis? O Atlantis é um instituto criado por jovens e por esse cara mais experiente. Por esse jovem experiente. Sendo que desses jovens, alguns estão no IEE. Já ingressaram no IEE também. Com o objetivo de levar as ideias liberais onde elas tenham a menor penetração possível, porque o establishment impede que as ideias, a literatura liberal, seja colocada dentro daquele ambiente. Que é o ambiente acadêmico. Onde é que vocês estão levando isso? Nós atuávamos em seis universidades. PUC, URGS, FADERGS, SPM, enfim. Fazendo palestras semanais. As primeiras eram aos sábados da tarde, fazia chuva, fazia sol. Começava com dez pessoas, na segunda semana com vinte pessoas, até o ponto em que nós chegamos a atingir duzentas pessoas numa sala para ouvir aquilo que a gente tinha para colocar. Agora nós estamos iniciando também o trabalho na Unicinos. Nós estamos realizando, junto com o Fórum da Liberdade, no fim de semana que antecede o Fórum da Liberdade, a conferência Atlantos. A imprensa tem dado pouco espaço para o Instituto Atlantos. Vocês se reuniram, é o terceiro ano que eu acompanho mais de longe, mas vocês se reuniram no final de semana. O Fórum da Liberdade é realizado segunda e terça-feiras. No sábado e no domingo vocês trazem grandes nomes pensadores a Porto Alegre para debater com essa gurizada. E a imprensa não tem dado espaço devido, me parece, a esse encontro do Atlantos. É, a imprensa realmente não tem dado espaço devido, porque é uma iniciativa que deveria ser divulgada com mais força, né? Mas, nas mídias sociais, que competem com a mídia tradicional, isso está perfeitamente disseminado. E esse é um fator também que fez com que o liberalismo prosperasse no Brasil de forma exponencial, né? É o trabalho das mídias sociais. Vem agora algo mais teenager ainda? De alguma forma você vê a possibilidade de atingir ensino fundamental com ideias liberais? Sem dúvida. O que que acontece, por exemplo, agora, nós tivemos o que eu chamo de Semana da Liberdade, né? Dois dias da Conferência Atlantos, dois dias do Fórum da Liberdade. Eu, por uma iniciativa minha, convido palestrantes que vêm nesses dois eventos a visitarem escolas de ensino médio aqui de Porto Alegre. Os convidados que eu tenho levado nessas escolas são convidados de altíssimo nível internacional. Então, as palestras, elas são normalmente em inglês, o que é uma limitação, né? Se a gente forma analfabetos funcionais, tu imagina fazer palestras em inglês para esses estudantes, né? Então, a gente tem dado a oportunidade, e aí a gente vê o mal que o governo causa, né? A gente tem dado a oportunidade para alguns alunos de algumas escolas que têm uma certa fluência em inglês para que esses palestrantes vão lá e levem as ideias que valorizam o indivíduo e que mostram como o indivíduo pode florescer e prosperar. Não é um enfoque, assim, meramente político ou econômico, porque política e economia é resultado da iniciativa individual, né? A liberdade é que permite que a gente coloque as nossas ideias e os nossos propósitos em andamento para que a gente chegue aonde a gente quer. E eu tenho levado para esse público essas ideias e espero sistematizar isso em breve, né? Criando uma outra instituição que permita com que não apenas esses privilegiados recebam essas mensagens, mas também a sociedade como um todo. Mal comparando, mas o exemplo do Instituto Atlantus na URGS, uma instituição que também vai tratar dessas questões junto a escolas estaduais, municipais, pertencentes aos governos do Estado. Sim, enquanto elas não existirem, né? Dentro da tua ideia. Eu acho que é uma utopia, mas tudo bem, está bem defendido dos seus pontos no bloco anterior. Eu vou dizer que não é uma utopia, porque isso existe em outros países, né? Sim, na criação do voucher. Utopia é tu imaginar que o governo pode educar, no Brasil, educar crianças como as escolas privadas educam. Isso é uma utopia. Não vai conseguir chegar lá nunca. E alguém também pode dizer o seguinte, mas ele foi utópico lá na criação, junto com outros, foi utópico agora no Atlântico e esse movimento está crescendo. Troca utópico para idealista. Idealista, está bem, está bem. Melhor dito, eu acho mesmo. Vamos lá. Quando abriu o programa eu falei, governo Bolsonaro, governo Eduardo Leite, governo Marquesan. Tem algum governo liberal no Brasil? Olha, parece que o governo de Minas Gerais tem... Zema, Partido Novo. Tem inspiração liberal. Mas eu não sei exatamente, porque eu não conheço detalhadamente a atuação dele. Tá. O que eu conheço são as ideias de alguns membros do Ministério da Economia que realmente são liberais. Paulo Guedes faz o governo Bolsonaro um governo liberal? Na economia, sim. No resto, não. Há uma diferença e as pessoas conseguem separar, quando se fala, você não gosta do conceito, mas é aquele mais arraigado. A direita, conservadores e liberais colocam todo mundo no mesmo saco atualmente? Quer dizer, há diferença entre conservadores e liberais? Fundamentais, fundamentais. Fundamentais, fundamentais. Por quê? Porque liberais entendem que a liberdade é indivisível. Nós, indivíduos, temos o direito inalienável à liberdade, seja no que for. Desde o momento em que nós não utilizemos de coerção contra os outros, o que é coerção? O que é liberdade? Liberdade nada mais é do que ausência de coerção. Então, se a gente age com liberdade, a gente não age com coerção, obviamente. E os conservadores, via de regra, entendem que isso não é uma verdade. Bolsonaro é um conservador ou Bolsonaro é um liberal? Olha, pelo trabalho que ele tem feito nos últimos 30 anos, eu acho que ele nem é um conservador nem é um liberal. Eu acho que ele é um coletivista estatista. O conservador, em muitos aspectos, ele defende a liberdade econômica. O Bolsonaro, até então, até talvez porque ele mesmo tenha dito que não entende de economia, ele nunca defendeu a liberdade econômica. Nunca votou. Suas posições, o Congresso, nunca foram pró-mercado, sempre foram pró-estado. Então, não, eu espero que o Paulo Guedes consiga educá-lo suficientemente para que ele dê o apoio político necessário para que a parte econômica do governo Bolsonaro faça com que as ideias liberais sejam colocadas na prática. Eduardo Leite. Hoje, conheço pouco o Eduardo Leite, é um sujeito competente, pelo que se vê, ele é articulado, ele tem, no meu modo de entender, uma inconsistência ideológica muito grande com aquilo que eu acho que é o certo e é o verdadeiro. Ele é um social-democrata e, como tal, as ideias que embasam os social-democratas, elas se opõem clara e diretamente às ideias liberais. Então, apesar de que ele conseguiu agora uma evolução substancial ao aprovar, propor e conseguir a aprovação... Fim do plebiscito para a privatização de CE, CRM e sul-gás. Na construção do Rio Grande do Sul. Então, é tênue o avanço, mas é importante para sinalizar um caminho. O Marquesan vai na mesma linha. Eu ia te perguntar pelo Marquesan, porque o Marquesan tu tem tratado, desde há uns dois anos, desde a primeira vez que ele apresentou a proposta do IPTU, que, nesse caso, a defesa dele é, olha, há que haver uma equalização, porque obras foram feitas em determinados pontos da cidade, aquilo valorizou os imóveis, outras zonas que eram zonas nobres ficaram degradadas. E você vem e não arrasa a quarteirão. Vem batendo muito forte, principalmente nessa questão do IPTU e em outras. Nessa questão do IPTU é uma questão que você se dedica bastante. Porto Alegre é uma cidade em decadência há muitos e muitos anos. Não é culpa do Marquesan. Até o Marquesan fez alguns investimentos em parceria com a iniciativa privada que melhoraram determinados pontos da cidade. Diferentemente dos governos anteriores que deixaram Porto Alegre às traças. Então, não adianta, Felipe, o governante, seja na cidade, no Estado ou no governo federal, que não defender a livre iniciativa, a propriedade privada, o Estado de direito, que é o quê? É fazer com que o governo haja contra aqueles que usam a coerção, sem que o próprio governo viole os direitos individuais das pessoas. E o livre mercado, que é a possibilidade de nós oferecermos o que a gente tem de melhor para oferecer e demandarmos aquilo que a gente necessita na sociedade, nenhum governo vai ser um governo de sucesso, um governo que realmente proteja os interesses de todos, inclusive os interesses dos mais pobres. Porque só existe um poder que exclui indivíduos da sociedade, é o poder da coerção. A liberdade, ela é inclusiva. Quanto mais liberdade, mais indivíduos participam do movimento econômico que gera a riqueza. Roberto, você é um associativista, um instituto dos empresariais, um instituto Atlantos, você foi para um partido político. E, literalmente, eu vou voltar ao tema assim, foi lá, viu e saiu. Você integrou o Partido Novo, a criação do Partido Novo. Por que a política partidária não foi o teu caminho? Você estava contado para ser candidato ao Senado, algumas pessoas defenderam isso. Sim, tudo bem, mas defenderam. Só defende quem não me conhece. Isso pode ser uma tentativa de elogio, mas é uma demonstração de desconhecimento da minha personalidade. Mas não é uma mentira, defenderam. É verdade. O que acontece? Eu estou muito preocupado com as ideias. Eu acho que as ideias têm que ser colocadas em prática através da política. Mas nem necessariamente não se precisa de um partido político. No caso do Brasil, para que as relações interpessoais mudem, principalmente as relações interpessoais com o governo, ou sob o governo, é necessário que haja participação de um partido político. Isso é fato. A lei... Mas porque é uma lei, é um regramento. Mas existe a possibilidade de tu te relacionar com os partidos políticos através das ideias. Porque o que é importante... Vê, nós temos 35 partidos políticos, nós tínhamos 35 partidos políticos. O Partido Novo era o 35º, se não me engano, o 34º. Hoje vão chegar a 50 rapidinho. Ok. O que acontece? Todos os outros, menos o Novo, defendiam as mesmas ideias coletivistas e estatistas que eu me oponho. Quando surgiu o Partido Novo, através da iniciativa do João Amoedo e de alguns amigos, o Amoedo tinha como pretensão levar eficiência ao governo. Quando falam em governo eficiente, eu me lembro da Alemanha nazista. Não existiu um governo mais eficiente para atingir os seus objetivos do que aquele. Conseguiram matar em quatro anos seis milhões de pessoas. Conseguiram dominar a Europa através da sua mentalidade coletivista e estatista. Isso, para mim, me causa repios quando alguém pensa em levar eficiência ao governo. Não se pode levar eficiência ao governo porque o governo não é competente. O governo é monopolista. E ele só pode ser monopolista numa atividade que é o uso da força para coibir a coerção. Tu não me respondeu a pergunta que eu te fiz. Bom. Foi lá para dentro de um partido e saltou fora. Vamos lá que estourou o programa. Rápido. Eu continuo filiado ao Partido Novo. Ah, eu achei que tinha filiado. Não, eu fui vice-presidente do diretório para dar suporte a quem eu convidei para ser presidente, que era o Carlos Molinari. O Carlos me convidou para ser vice-presidente dele como condição para que ele aceitasse o cargo de presidente. E ele foi um excelente presidente. A minha dedicação pessoal está na difusão das ideias e não na implementação das ideias. É somente por isso que eu não participo de um partido político. Eu acho que eu sou muito melhor fazendo o que eu faço do que fazendo aquilo que as pessoas acham que eu deveria fazer. Como, por exemplo, participar do Senado ou do diretório de um partido político. O meu propósito de vida é esse. Defender as ideias que eu acredito. Prazer sempre conversar contigo. Obrigado pela presença. Prazer também. Obrigado, Felipe. Roberto Kachéves, que foi o nosso convidado do Bate-Papo de hoje, assista o programa na íntegra nas nossas redes sociais, as reprises ao longo da semana aqui no Batev. Na despedida, mais uma vez, nossos parabéns a Marlene Wolff, a equipe da Casa Bonita, pelos 25 anos de trabalho. Parabéns, sucesso, longa vida. Até a próxima semana.